Marcos Miller tá falando assim, tem algum lugar bom pra estudar G-Object? Tem, vou mostrar pra você. Eu vou abrir o developer.gnome.org Aqui você encontra tudo, tudo que você pode imaginar sobre documentação do Gnome, de como começar no Gnome. Desde o guia de interface humana, que é uma leitura fenomenal, recomendo que você leia isso daqui. Antes, durante, ou até depois do desenvolvimento. Tem como, tá documentado como usar o Gnome Builder, como distribuir seus programas em Flatpak. Mas, primariamente, o que você vai querer seguir são os tutoriais que tem aqui. Tem vários tutoriais, vai seguindo na ordem que tá aqui, ó, começando. Ok, ó, Getting Started. Como você cria o projeto no Gnome Builder. Como você adiciona, sei lá, um negócio pra editar texto. Como você carrega um arquivo. Tem todo o código, tá escrito em C. Tem o mesmo exemplo em Python e em Vala. Enfim, tá, tá tudo... É... Tem um tutorial... Na verdade, tem vários tutoriais aqui, porque é uma coletânea de tutoriais isso daqui. Vai desde os passos mais iniciantes até... É, até umas coisas mais complicadas. Tipo, como usar threads. Como modelo de threads do Gnome, do Gleap, da Gleap, GObject, tudo mais. Tasks. Programação assíncrona, que é um tópico importante, só que meio complicado também. Enfim, tá tudo aqui. Drag e drop. É... Enfim, tem uma porrada de coisa aqui, developer.gnome.org Você cola aqui no tutoriais. Tutorials. Enfim, tá tudo escrito aqui. Tá bem legal.